É verdade, são mais de 600 mil reais em prêmios e dessa forma unificada nós conseguimos fazer uma grande campanha com visibilidade para todo o mercado do Rio Grande do Sul e uma campanha que fica muito em conta para o lojista, o lojista precisando despender de muito pouco dinheiro para realizá-la, bastando identificar a sua loja que a publicidade, a FCDL vai dar conta de fazer. É, na verdade é um período que as vendas acontecem, é o ápice do exercício do varejo no ano e as vendas acontecem, mas é uma forma também do lojista retribuir ao seu cliente, uma forma de dar uma oportunidade para ele, quem sabe, ter um automóvel zero quilômetro ou talvez um certificado de 80 mil reais em barras de ouro. Então é uma forma de se agradecer, de se convidar o cliente a permanecer na loja comprando, fidelizando essa compra e uma forma também de divulgar cada negócio, cada empresa de farropilho. E agora foi uma reivindicação de todas as CDLs do estado do Rio Grande do Sul para que se fizesse também uma campanha do Natal, uma vez que as CDLs faziam essa campanha e muitas vezes era uma campanha que trazia um déficit para a CDL e fazendo de forma unificada, isso melhora os custos, melhora a divulgação e também dá a possibilidade de ofertarmos mais prêmios.